Que Black Mirror, que nada, Extrapolations, um futuro inquietante é a série que traz de volta o que se perdeu em Black Mirror na sexta temporada. A série se passa entre 2037 e 2070, ou seja, bem aqui, num futuro não tão distante. Com o aumento exponencial do aquecimento global, o planeta Terra entra em colapso e ameaça todos os seres que nele habitam e dependem da tecnologia e dos escassos recursos naturais para sobreviver. A trama foca através de oito histórias que se cruzam com os saltos temporais, nas particularidades que essas mudanças climáticas extremas afetam diferentes esferas na vida pessoal, família, trabalho, amor e fé. E claro, na ganância dos super milionários que se disfarçam de aliados para ganhar ainda mais dinheiro e que praticamente não sentem os efeitos catastróficos que acontecem em mundo afora. Muitos desses efeitos já presenciados hoje em dia, como incêndios intermináveis, aumento do nível dos oceanos e etc. Dirigida por Scott Burns, que tem em seu currículo outros trabalhos de alerta, como o relatório de 2019 e o documentário Uma Verdade Mais Inconveniente, que também aborda o tema do aquecimento global e seus negacionistas. O elenco é recheado de estrelas, desde Meryl Streep, que dispensa referências, mas também Keith Harrington, de Game of Thrones e Eternos, Matthew Harris e Kerry Russell, de The Americans, Edward Norton e Tobey Maguire, nosso querido Homem-Aranha. Isso só para exemplificar o nível estelar dessa série da Apple TV+, que estreou em 19 de março e já tem seus oito episódios completos. Confiram, eu espero que vocês gostem e depois voltem aqui para me dizer o que foi que vocês acharam. É melhor ou não é que Black Mirror?